Música Foi né Mas olha Botei muita folha Se for inteira Eles vão encostando aqui no canto Vou ver que ficou ruim aqui Por enquanto, médio Vamos ver com cebola e alho e vinagrete A casquinha do Cebola Vinagrete eu não sei Com muito picadão não Vinagrete eu gosto mais dele Mais inteiro Então, vinagrete Show de bola E aí